E aí pessoal, aqui é Mi e sejam bem-vindos a mais um episódio de American Horror The Sims O Desafio do Manicômio Nossa, Lana, tadinha Ela está muito triste, ela está muito deprimida Porque ela está com fome, ela está com sono e ela está fedida, gente Lana, está azeda Vamos ver se tem alguma cama para... Tem, temos uma cama Lana, então uma sugestão de amiga, Lana Pare de comer e vá dormir Porque eu acho que neste momento é mais importante para você garantir o seu sono E depois pensamos na sua higiene Dando exemplos de porquinhos ao vivo Ai, ai, ai Enquanto Lana dorme, gostaria muito de agradecer a vocês por todos os comentários no último vídeo As sugestões que vocês deram E todos os likes Será que conseguimos chegar a 500 likes neste vídeo também? Assim espero, gente Portanto, se vocês ainda não deixaram o seu like Deixe o seu like, seu favorito Compartilhem o vídeo nas redes sociais E inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos Enquanto a nossa Laninha dorme Eu vou aproveitar para responder alguns comentários neste momento Porque como eu falei para vocês Eu não tenho condições de ficar respondendo para vocês Por escrito, em razão de tempo Em razão do meu braço também Que eu estava com aquele problema de inflamação novamente nos tendões Mas eu sempre leio tudo que vocês me escrevem Por isso que eu adoro que vocês deixem recadinhos para mim E que a gente possa interagir nos comentários Isso é super legal Então, bora lá, pessoal O JL disse que tem uma forma de a gente fazer uma transmissão ao vivo no computador Para poder ganhar dinheiro Pois é, gente Nunca vi essa opção no The Sims A não ser que seja algo novo Vamos dar uma olhada aqui Pesquisar cantadas Navegar na internet Se vocês souberem onde fica essa opção Vocês me digam depois aqui nos comentários Porque, pelo visto Não é nenhuma delas Porque aqui no jogar A não ser que a pessoa tenha que ter um nível de videogame Mais desenvolvido Para poder abrir essa opção de streamar Digamos assim No computador por aqui O Jonas pediu para a gente liberar os próximos andares Assim que o desafio acabar Quem sabe a gente não faz de repente uma festa de despedida Ou alguma coisa assim Ou então realmente libera os próximos andares Assim quando a gente realmente conseguir conquistar o desafio E rezando, né, gente Para que eu consiga realizar este desafio Pois é E a Letícia Silva Ela disse que a geladeira quebrou Por estar próximo de água Então, na verdade, a geladeira queimaria Suponho eu que isso aqui sejam poças de xixi Que é algo que eu não consiga controlar Então realmente é difícil Porque de repente alguém deve vir fazer xixi aqui pela cozinha E os eletrodomésticos acabam quebrando Ai, tenso, né, gente? Teve muita gente também dizendo que está adorando o desafio Que já está querendo uma segunda temporada sem essa ter acabado Gente, esperando pela chegada da Úrsula Ai, que emoção Poxa vida O Alexandre mal começou o desafio E um sim dele já morreu de vergonha Que medo Eu também estou prevendo que pelo menos o Dr. Ardum Ardum, não, né, gente? O Dr. Arthur Arden Eu misturei o nome dele com o sobrenome dele E virou o Ardum Pois é Eu já prevejo uma morte dele muito próxima E isso está me deixando gosteada Porque eu não quero perder pontos A Narizinha tinha perguntado Se depois que ela começar a ganhar dinheiro Ela pode substituir os móveis por móveis melhores Então, Narizinha, de acordo com as regras, não No momento em que tu comprar todos os móveis pra tua casa Que sim, eles precisam ser os mais baratos possíveis Pra justamente podermos ter esse desafio todo aqui no jogo Você não pode substituir os móveis depois E nem comprar coisas novas E isso acaba sendo aplicado também a um inscrito Que deu uma sugestão pra eu moldar argila Pra ela poder, se não me engano, ficar inspirada Ou alguma coisa do tipo Só que eu não posso comprar argila Deixa eu colocar aqui, tomar banho de banheira Eu não posso comprar argila Porque a gente já tem todos os objetos possíveis Que a gente pode comprar quando a gente começou a série Vocês viram que a Lana não aguentou muito tempo dormindo Em razão do fedor, da sujeira dela Então isso é muito ruim Porque se por acaso todas as camas Ó, nos ferramos Lana, você se ferrou Feio, Lana Porque agora você perdeu todas as camas Não tem mais nenhuma disponível E ao invés de poder dormir até o outro dia Pra poder trabalhar de boa Não, você preferiu tomar um banho Então, Lana, aproveite a sua banheira E quem sabe se você puder, durma por aí mesmo Porque você não terá outra chance O Eduardo diz que está com muita pena da Pepper Que gosta muito dela como personagem E que está sendo difícil ver a Pepper sofrer Pois é, quando eu escolhi a Lana Para o desafio do manicômio Eu pensei seriamente em ter escolhido a Pepper Mas como a Lana é a protagonista Do American Horror Story Da temporada do Asylum Eu acabei escolhendo ela mesmo Pra esse desafio Mas eu confesso que eu também adoro a Pepper Gente, coitadinha dela Deixa eu dar uma olhada aqui Se vagou alguma outra cama Ó, se você está tirando um cochilo Você poderia... Ah, vagou a cama Vagou a cama Yei, yei, yei Vamos voltar aqui pra reparar pra fazer xixi E deixa eu dar uma olhada Ela vai ter trabalho daqui às 5 horas Pelo menos ela está cheirosa Ai, gente Isso aqui está tão caótico Poxa, a gente não tinha aprimorado a privada Pra justamente evitar que ela quebrasse Quebrasse com maior facilidade Como assim? Use então aqui a privada Então dorme de novo E daí vamos torcer pra que tudo dê certo Porque depois da barrinha social A gente pode encher no trabalho E dependendo até a fome Se a gente conseguir pegar leve no trabalho A gente ainda também não foi promovida no trabalho Justamente acho que por ficar pegando leve Mas é a forma que a gente tem de conseguir Encher algumas barrinhas das necessidades A Vitória Eduardo dizendo Ai, parece que vocês estão esquecendo do Minecraft Júnior Vitória Se você acompanha o nosso canal Você sabe que eu estou grávida de 9 meses E que eu não tenho condições mais de ficar muito tempo Por aqui sentada Portanto, algumas séries Sim, tiveram que ser suspensas Em razão de eu não conseguir fazer Todas as gravações possíveis com o Júnior Então o Júnior está dando conta De gravar sozinho com seus amigos O ARC Pra poder trazer sempre vídeos de jogos Pra vocês Enquanto eu venho aqui tentando gravar Alguns vídeos de The Sims Nem sempre eles conseguem ir ao ar Nem sempre eu consigo fazer as gravações pra vocês Nem sempre a gente consegue fazer as lives Mas saibam que eu estou fazendo todo o possível, gente O Sonic Play dizendo Para de gravar, você está grávida Vai descansar, Sonic Deixa eu te contar uma coisa Gravidez não é doença Eu estou ótima de saúde E pode ter certeza que se eu estou gravando vídeo É porque eu tenho condições de gravar vídeo Quando eu não tenho, eu não gravo Assim como às vezes acontece De vocês ficarem sem os meus vídeos Então saiba que eu nunca vou exagerar Eu tenho os meus limites físicos E quando não dá, gente Eu não faço E a gente avisa vocês na fanpage A gente avisa vocês nas redes sociais No Twitter Então não se preocupem quanto a isso Porque nós somos adultos e responsáveis o suficiente Pra saber o que a gente pode fazer E o que a gente não pode Não conseguimos fazer com que a Lana Suprisse a barrinha dela De necessidade de sono Bem feito Lana, você se ferrou Porque você quis tomar banho Mas agora ela vai pro trabalho Deixa eu botá-la aqui Pra pegar leve no trabalho Pra gente poder então Melhorar as barrinhas dela ali E a gente tem que começar a se dedicar também Ao desafio duradouro dela Então ela tem que escrever dois livros Falta um pouquinho pra ela terminar Aquele segundo livro Pra gente poder então Ir finalmente pro primeiro nível De autora best seller Então a gente vai tentar fazer isso Quando ela chegar do trabalho E depois a gente vai tentar Dar uma geral na casa também Espero que a gente consiga, gente O Troy quer saber se depois que a Ursula nascer Eu vou voltar a jogar Ark Muito provável que não Porque depois que a Ursula nascer Eu vou ter que ficar bastante tempo com a Ursula Enquanto o Júnior prepara episódios e vídeos pra vocês Nós vamos ter que ter uma divisão aqui em casa Vamos ver aqui Erros demais A chefe de Lana se comporta como uma diva Mas sua matéria mais recente Tem alguns erros graves Lana deve trabalhar até tarde Para garantir que tudo fique perfeito Ou simplesmente consertar os erros mais óbvios E dar o dia como terminado Olha, gente Levando em consideração Deixa eu ver São uma e pouco Vamos trabalhar duro Ó, vamos trabalhar duro Deixa eu ver até que horas ela vai ficar no trabalho Ela vai ficar até as sete Provavelmente Ah, ela também precisa melhorar o desempenho dela A chefe de Lana fica tão impressionada Que pode muito bem começar a pedir ajuda com sua escrita Ainda bem que ela teve um aumento de desempenho Ah, ah, não caia, barrinha Não caia, sua maluca, barrinha Só porque ela está pegando leve Ah, ela deve estar pegando duro no trabalho Não, ela está pegando leve Então não sei o que pode estar acontecendo Mas enfim Como eu estava falando para vocês Nós vamos ter que ter uma divisão de trabalhos aqui em casa Em que provavelmente eu vou ficar com os assuntos domésticos Vou cuidar da casa Vou cuidar um pouco da ursinha Enquanto o Junior vai continuar trabalhando bastante Para não deixar o canal parar Porque a nossa intenção é Pelo menos nos primeiros dias de nascimento da Úrsula Ficar bastante com ela Tirar uma licença maternidade Digamos assim Se isso existisse no YouTube ia ser ótimo Mas depois a gente não quer parar com os vídeos Então a gente vai ter que precisar ver Como que a gente vai fazer para conciliar tudo isso Não vai ser fácil Por isso que a gente vai precisar bastante da ajuda E do apoio de vocês, gente Por isso, não esqueçam do like e do favorito Porque isso é um grande incentivo E também é uma forma de vocês mostrarem Que vocês estão com a gente Estão nos apoiando Estão querendo ver a gente continuar por aqui Teve gente perguntando Se a gente já começou a ver o American Horror Hotel Ainda não Vamos botar esse aqui para vasculhar peças Aqui para vasculhar peças Ainda não começamos a assistir A gente está sem tempo Teve gente sugerindo Para fazer refeições para grupo Que parece que alimenta mais a barrinha Vou tentar Agora nós temos dinheiro sobrando Então não preciso mais me preocupar Em relação a isso Pelo menos por enquanto Também teve gente pedindo Para a Lana pintar quadro Que dá bastante dinheiro Gente, eu gostaria muito mesmo Mas infelizmente Ai, peraí Vamos colocar aqui para escrever Continuar a escrever Em busca do Paraceta Mal Perdido Gostaria mesmo Mas infelizmente vocês estão vendo Que nós não estamos tendo tempo suficiente De realizar todas as atividades da Lana Então quando a gente puder Eu prometo que eu coloco ela Para realizar outro tipo de atividade Por enquanto eu estou tentando Me concentrar Nas... Não! Sai do copo da... Não! Eu sabia que ela ia levar lixo para fora E ia ferrar A Maria Eunice Você ferrou meus planos Isso! Saia! 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 Porque Lana vai escrever o seu livro Saia ou freirinha... Freirinha audaciosa Freirinha ousada Vamos ver quanto tempo falta aqui Para a Lana conseguir realizar essa tarefa A Maria Eunice vai ficar aqui de roupa Debaixo de lingerie Enquanto a Lana continua Mas gente! A gente já não tinha escrito um monte? Por que que está essa... Eita! A Lana está muito estressada Eu acho que esse livro Esse livro não vai virar best-seller assim Com esse estresse todo, gente Mas temos que tentar Tentar Temos que tentar O que que ela quer fazer? Ah, ela quer contar a história para si mesma Ela vai ficar maluca Ela está refletindo Ela está refletindo E ela está pensando Em que histórias malucas colocar neste livro Teve gente também dizendo Para eu arrastar os pratos de lixo para o lixo Para facilitar Para poder fazer com que ela conseguisse limpar as coisas mais rápido Olha, eu acho que é até uma boa ideia sim Mas na verdade O desafio do manicômio A intenção é que as coisas sejam bem difíceis Bem desafiadoras Então vamos continuar do jeito que estamos E a Estela Perrone acha que eu vou conseguir aprimorar Tanto a geladeira quanto o fogão Quando tiver um nível de habilidade de mecânica mais avançado E a gente estava comentando então Sobre o bug da semana passada Aqui dessa cama doida E ó, não tem nada na parede aqui Para estar bugando E na verdade Se vocês verem Tem outras paredes com coisas penduradas Em que não buga Deve ser alguma coisa de The Sims mesmo Ai, Lana, não! Ai, ela vai dormir, gente Tá, então dorme, mulher Dorme Porque realmente você precisa tirar uma soneca Deixa eu ver Acho que no dia seguinte ela está de folga E isso é muito, muito, muito bom Porque quem sabe a gente vai conseguir dar um andamento nas coisas por aqui Novamente, Lana acorda Sem ter dormido o suficiente Gente, que droga Por causa de um xixi Poxa, Lana, você não podia aguentar Tá, gente, tô brincando Eu sei que quando a gente tem que fazer xixi A gente tem que fazer xixi Eu mesma largo tudo Pra dar conta disso Caramba, olha só como ele está Coitado dele Tomara que ela consiga fazer xixi E volte correndo para a cama Nossa senhora Ela está pescando sono na privada Não! Não pega a cama! Não pega a cama! Se ferrou De novo! E vocês podem ver que essas camas Elas não suprem necessidade de energia Quase nada, gente Isso é completamente angustiante Então já que todas as camas estão ocupadas Vamos botar aqui para fazer uma refeição Deixa eu colocar aqui para servir jantar Vamos servir macarrão com queijo E já deixar a comida para os outros E bom, né? Já que estamos acordadas Vamos botar ela Ah! Alguém liberou a cama! Alguém liberou a cama! Ah, gente E agora? E agora? Não! Volta! 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 Vem dormir! Vem dormir! Vem dormir! Corre! Corre para a cama! Corre! Porque ele acordou para fazer xixi Então ele deixou a cama vaga também E agora é só a chance Volta! 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 Roba a cama! Yes! Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou E uma boa alma Fez um macarrão com queijo E deixou ali em cima Para todos comerem Então Lana Vai poder se servir Vocês podem ver Que o dia de Lana Está começando Praticamente A uma da tarde Porque sim Ela dormiu o que? Umas doze horas Gente E só assim Ela conseguiu Suprir a barrinha dela De energia Mas ao menos Quem sabe A gente consiga Fazer algumas coisas Por hoje E antes que alguém Fique chateado Que alguém reclame Nos comentários Que eu não falei Com todo mundo Que eu não respondi A todo mundo Gente Vocês sabem Que infelizmente A gente não consegue Dar conta De absolutamente tudo Vale pelo mesmo O princípio Da live A gente lê Todos os comentários A gente gostaria Muito de poder Falar com todos vocês Mas infelizmente Isso não é possível Porém Sintam-se todos Muito oisados Sintam-se todos Muito acarinhados E saibam Que eu adoro Tê-los todos Por aqui Vamos colocar a Lana Aqui Para tomar um banho Só que a gente Vai ter que reparar Isso aqui E depois A gente já vai botar Ela para Escrever o livro Se der tudo certo Ah não A longa vida Do doutor Arthur Arden Está chegando o fim Agora é uma boa hora De botar suas coisas Em ordem Como assim gente Será que ele vai morrer? Ele não pode Ele é muito jovem Para morrer Onde está o doutor Arthur? Ele está aqui E nós já recebemos notícias Também da freirinha Jude Martin Que os dias dela Estão contados Lana Você precisa logo Realizar o seu desejo Duradouro Depois de muito Muito tempo Nós estamos Basicamente Com quase todas As barrinhas verdes Preenchidas O que é algo inusitado Algo raríssimo Ela quer ser amigável Com a Marionice Vamos colocar então Conhecer Enquanto eu coloquei ela Para pesquisar arte No computador Para ver se a gente Fica inspirada Então para ver se Facilita um pouco O nosso trabalho De escrita depois Vamos propor um esquema Maluco Para a Marionice Porque somos todos Malucas E vamos colocar aqui Para escrever Continuar a escrever Em busca do Para ser tão mal perdido Porque eu não sei Se isso agiliza Um pouco o trabalho De escrita dela ou não Mas vejam só A barrinha social dela Aumentando A diversão também Ela quer tocar Um instrumento Ser promovida Ser promovida Nós podemos fixar E terminar de escrever O livro Então Pare de falar Com a Marionice Agora volte A escrever Ainda bem que ela consegue Fazer duas coisas Ao mesmo tempo Que é escrever E conversar Mas Marionice Não vai embora Volte aqui Fale comigo Eu estou muito carente Estou muito sozinha Conseguimos Marco concluído Lana concluiu Linguista promissora Alguma coisa Que já foi E eu não consegui ler Que conquista Lana terminou Escrever um livro inteiro O livro será colocado No inventário dela Para ser lido no futuro Lana também poderá publicá-lo É só ir na caixa de correio Então já vamos Tratar de fazer isso Vamos colocar aqui Publicar por conta própria O Em Busca do Paracetamol Perdido E vamos ver quais são Os nossos próximos desafios Escrever cinco bons livros Gente, escrever livro dá trabalho Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Poxa vida Vamos colocar aqui para ler Porque nós precisamos Vamos ler Lucas Dark E a série de coincidências Cada vez mais improváveis Porque a gente precisa Também melhorar Nossa barrinha de desempenho Do trabalho Para a gente ser promovida Lana acaba de publicar Um livro por conta própria Ela não vai ganhar Tanto dinheiro Quanto com uma editora Mas vai receber Uma pequena quantia De direitos Outras todos os dias Uma coisa boa de ler livros Para essas tarefas do trabalho É que a gente consegue Ao mesmo tempo Também se divertir Então conseguimos Suprir a nossa barrinha De diversão E estamos quase concluindo A nossa tarefa diária Nossa tarefa diária Foi concluída Mas eu tenho uma notícia Muito triste Para falar para vocês Gente Vejam só A irmã de Martin Ela morreu Ela morreu de nanição Eu não acredito Que ela morreu antes Do doutor Ardur Isso é muito triste Então nós temos Uma tarefa a cumprir A cada sim morto Nós devemos retirar Um local de sentar E um local de dormir Deixa eu ver Se todas as camas Estão ocupadas Então infelizmente Alguma cama Terá que ser deletada Você se ferrou amigo Você se ferrou Então infelizmente Nós vamos perder pontos Pela morte de Judy Martin Deixa eu botar Lana aqui Para tomar esse suco Vamos aproveitar Todas as coisas Que são Que são consumidas Aqui na casa Não vamos deixar Nada para ser Estragado E daí Vamos colocar a Lana Para dormir E começar um novo dia E a gente vai acabando E a gente vai acabando por aqui Com essa triste notícia Da morte Da Judy Martin Então gente Se vocês tiverem gostado Do episódio de hoje Não esqueçam de clicar em gostei De favoritar o vídeo De ajudar a compartilhar Nas redes sociais E de se inscrever no canal Caso não estejam inscritos Eu estava dando uma olhada aqui Que eu acho que a dona morte Continua pelo lote É isso mesmo? Porque parece que ela queria falar Com Lana Winters Não dona morte Nós não queremos falar com você Pelo menos não por agora As coisas aqui no manicômio Provavelmente vão acabar piorando Porque teremos menos camas Menos lugares para sentar E as dificuldades Tendem a cada vez Piorar Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Um grande beijo para vocês Like, favorito sempre Tchau, tchau Beijo, beijo Tchau